Música São muitos problemas no mundo Que o homem não consegue resolver Isto é fruto do pecado Que no futuro o próprio homem vai colher Deus lhe deu a sabedoria Mas ele abusa do poder E as coisas vão se complicando Deus do céu está olhando E um dia vai requerer Juízo final O homem vai ter que encarar Tudo que ele cometeu Deus escreveu Vai julgar Por bem ou por mal Ele vai ter que confessar E tudo que fez de errado Será revelado No juízo final Só ouve falar em guerra Tremores de terra Em vários lugares Criança morrendo de fome Por culpa do homem Jesus vai cobrar Jesus é a maior riqueza E os homens só pensam Em bens materiais A violência aumentando A violência aumentando É pai contra filho Filho contra pai Juízo final O homem vai ter que encarar Tudo que ele cometeu Deus escreveu Vai julgar Vai julgar Por bem ou por mal Ele vai ter que confessar E tudo que fez de errado Será revelado No juízo final Juízo final Juízo final Juízo final O homem vai ter que encarar Juízo final Tudo que ele cometeu Deus escreveu Vai julgar Por bem ou por mal Ele vai ter que confessar E tudo que fez de errado Será revelado No juízo final E tudo que fez de errado Será revelado No juízo final